E agora chegamos em Maceió Lagoas galera, seguindo aí a viagem, seguindo a mesma viagem, agora a gente está parando aqui em Maceió Falam que é a orla mais bonita do Brasil, né? Será? Vamos ver no decorrer do vídeo aí Bom, e como vocês podem notar aí, eu estou parecendo um pimentão de vermelho Um dia, na verdade metade de um dia lá em Maragogi, eu esqueci de passar protetor nas costas A gente fez o passeio lá de lancha das 10 da manhã a 1 da tarde, 3 horinhas só Já me deixou todo lascado aqui de vermelho Bom, já dá pra ver que a orla aqui tem bastante movimentação Movimentação de família, de comércio de barraquinhas de artesanatos Provavelmente tem bastante passeio de jangada ali também Eu quero achar uma comida típica de Alagoas pra comer Mas eu não sei o que tem de comida típica aqui Será que carne de sol é típico de Alagoas? A gente já comeu lá em Maragogi carne de sol Vou pesquisar aqui, ver se eu acho mais alguma coisa diferente Nossa, e pra lá tem muito mais coisa Parece até que tem uma feirinha ali no meio Vou passar lá já já pra filmar, pra mostrar pra vocês Eu tive que comprar um desse aqui, ó Ação calmante para a pele Porque o negócio aqui tá bravo mesmo, viu? Nossa, a pele parece que tá esticando, sei lá Bem estranho, fazia tempo que eu não ficava assim Mas antes, eu vou mostrar pra vocês o quarto que a gente tá Esse hotel que a gente conseguiu aqui é incrível É muito legal esse hotel Ó a decoração dele, que diferente O hotel é todo estilizado desde aqui da recepção Ali atrás é a área do café da manhã Lá atrás, ó A área do café Ó o corredor também Todo estilizadinho E olha só o quarto, que bonitinho Televisão com YouTube Porque hotel assim, o ruim de hotel é que normalmente não tem televisão com YouTube nem Netflix Esse é um dos pontos fracos aí de hotel Mas esse aqui tem Aí uma cama de casal E outra de solteiro Que a gente vai juntar e dormir todo mundo junto Bebezinho já tá capotado Ar-condicionado gelando Aí a parede ali no fundo cinza, chumbo Bem bonito Bem bonito mesmo Vista pro mar aqui também Não sei se vai dar pra ver direito por causa do reflexo Mas é aqui de frente com o mar E aqui o banheiro Olha o tamanho dessa pia, dessa bancada Bem legal essa bancada aqui no banheiro O box aqui também Esse chuveiro é uma delícia Ele tem pressão Muito bom, muito bom mesmo Secadorzinho pra quem precisa também Aí tem esse escrito aqui no teto também Olha que legal Essa visão aqui eu tô tendo deitado na cama Aí tem essa arte aqui também Esse stencil Estêncil Estêncil é tipo... É uma forma, né? Que já tem o desenho pronto Aí só vem com spray assim E pinta tudo Pra ficar o desenho na parede Bebezinho nanando Quase acordando com a voz do papai gravando E esse aqui é mais um dos hotéis Que a gente consegue, assim, descontos enormes Através dos nossos programas de fidelidade É um pouco complicado pra explicar isso Mas como eu já mencionei em vídeo anterior É só você clicar em se inscrever aqui embaixo Que é grátis É só clicar, mais nada Clicar no joinha E escrever nos comentários Que você quer saber Como que funciona Esses grandes descontos Que a gente sempre consegue nos hotéis São hotéis espalhados aí por todo mundo Não é só no Brasil não É em todo mundo Então se tiver bastante inscrito novo Bastante like E bastante comentário Pedindo esse material Esse conteúdo Explicando passo a passo De como conseguir esses descontos Que podem chegar até 80, 90% De desconto nos hotéis Escreve aqui Se tiver bastante gente A gente faz um conteúdo aí Na verdade vai ser até um mini curso, né? Porque um vídeo só Não dá pra explicar tudo Vai ser um mini curso gratuito Que a gente vai postar aqui no canal Mas isso só se tiver Bastante inscrito novo Bastante like E bastante comentário pedindo Senão não vai valer a pena Porque vai fugir do conteúdo aqui do canal Que é conteúdo de viagens Mostrando os locais por aí Pelo mundo, né? Então só se tiver bastante gente interessada Mesmo pra gente gravar esse conteúdo Beleza? Namorada se arrumando Pra dar um passeio em Maceió Vamos ver como que é a night de Maceió Pronto Estamos prontos E agora vamos ver aqui a night de Maceió Bom, já descobri um prato típico Que a gente vai experimentar Chiclete de camarão Tem tudo que é restaurante aqui na Orla E parece ser uma delícia Então já já a gente vai experimentar Aí aqui é tipo uma pracinha de alimentação Tem acarajé Tem pizza Tem chope Caldinhos Hambúrguer Chiclete de camarão Cuscuz Tapioca também Prato típico de Alagoas Que eu já vi Tem os artesanatos aqui Quem quiser fazer Tororó de trança Água de coco Bem movimentada a orla aqui de Maceió Passeios A maquininha de chope Dá uma abastecida E acho que aqui acaba um pouco o comércio Aí já vai se afastando mais Mas aqui é bonito pra caramba Não tem comércio Mas tem natureza Aqui fica mais bonito É menos movimentado Não tem comércio Mas é mais bonito Eu já ouvi falar que aqui em Maceió Dá pra comprar muito artesanato barato Pra quem gosta A gente gosta E eu acho que aqui é um dos lugares Depois a gente vai dar uma passada aqui Pra mostrar pra vocês Aí até o Chaves tá no rolê Uma coisa que eu tô gostando aqui Tem bastante comércio aqui no centrinho O pessoal vem em cima Oferecendo as coisas Mas você fala Não, eles não Beleza Obrigado Boa praia Não sei o que Não fica insistindo Abusivo Igual em vários lugares Agora aquela parada Pra janta especial Da viagem E com aquela cervejinha Estupidamente gelada Está aí o chiclete de camarão Mas ó Falaram que serve duas pessoas Mas não sei não, hein Duas pessoas famintas Igual nós Tem que ver direitinho Olha o chiclete de camarão Como que é Vários queijos Vários queijos E o chiclete de camarão Foi R$99 Aqui na frente da praia R$92 Muito bom Parece que são tipos de queijos Misturados com alguma farinha Alguma coisa Dá pra sentir bem O gosto do queijo provolone O queijo do provolone É evidente Aí tem alguma farinha Dá pra dar essa liga Essa consistência Ficou uma delícia E agora são Dez e vinte da noite Já está fechando tudo Então acho que dez horas Já começa a encerrar tudo Então a gente vai voltar Pro hotel Vamos dar uma descansada E amanhã a gente volta Pra filmar mais E aqui é o lado mais Mais afastado da orla Aqui da praia de Pajussara Ah, tem uns barzinhos aqui também Ontem parecia que não tinha Mas tem Uns quiosquezinhos A gente vai dar um passeio de carro Aqui pra poder ver tudo melhor Ó, barzinho É que aqui é mais escuro Por isso que a gente pensou Que não tinha nada Mas tem sim, ó Vamos indo Vamos indo Vamos ver lá pra frente Vem acompanhando Vem acompanhando Aqui uma coisa legal Aqui também É que Quase não tem farol Aqui na Avenidona Mas pedestre Pisou Por exemplo agora Pisou Parei Pedestre atravessou Então é bem escuro aqui Por isso que dá a impressão Que não tem nada Até tem os postes De luzes Mas tá tudo apagado Pronto Aqui voltou a ficar Claro Mas Já tem menos comércio Aqui é mais Pro pessoal Bater uma perna Mesmo assim Nesse trecho aqui Já não tem nada De comércio Mas olha que bonito Que é Olha lá O letreiro de Maceió Aqui parece ser tipo Uma pracinha Aqui já é uma região Chamada Ponta Verde É seguindo reto Lá de Pajussara Você já cai aqui Em Ponta Verde Aqui já parece ser Um pouco mais local Pessoal esperando Ônibus ali no ponto Já um pouquinho menos De movimento Então aqui parece ser um pouco Mais local Mas ainda tem um pessoalzinho Passeando E olha só A praia de noite É bem iluminada Dá pra pisar ali Pé na areia Tranquilamente Maceió Show de bola mesmo Show de bola Maceió Tô gostando bastante Essa praia aqui é grande A praia de Pajussara Ó o pessoal pescando ali Pescando não né Acho que é o kit Pra pescar amanhã De manhã talvez Bom Aquele dia A gente experimentou O chiclete de camarão Num restaurante gourmet Né Era um pouco mais caro Ali Restaurante Covert E tal Agora a gente vai experimentar O chiclete de camarão De rua Pra ver se é melhor Se é igual Se não é igual Pra fechar com chave de ouro Aí galera Esse chiclete aqui de rua É bem diferente Lá do restaurante gourmet Que a gente provou Parece um caldo Ó É tipo um caldo mesmo É um caldinho E já aproveitamos e pedimos Esse cuscuz também De carne de sol Vamos ver só o caldo primeiro Gostoso Mas realmente é um caldo É um caldo de camarão Com queijo Tem nada a ver com aquele que a gente experimentou Aquele dia Aquele era tipo um queijo Misturado com farinha Ficava consistente Esse aqui é um caldo É uma sopa mesmo Agora vamos ver com esse pão aqui É gostoso também Bem gostoso Mas não tem nada a ver com aquele lá Mas é bem bom E aqui um dos pontos turísticos de Maceió A cadeira gigante Legal pra que é instagramável Mas pegar fila pra tirar foto Acho que não é com a gente não A gente vai ficar no youtube mesmo